Olá, meu nome é Priscila Alfoncelo, sou professora de circo através da Picadinho Sovidário e eu ministro aulas de circo em Barueri, nas bibliotecas de Aida Honório Domingos e também na Salomão Cruz, nós da equipe seguimos com as aulas online e hoje nessa videoaula eu vou te ensinar três diferentes tipos de subidas na parada de cabeça. Já tem um vídeo meu aqui ensinando tanto a fazer a parada de cabeça quanto alguns exercícios que podem te ajudar a melhorar a sua parada de cabeça. Então se você tem dúvida ou se você não sabe ainda fazer eu peço para que você dê uma olhada nesses vídeos antes e aí assim eu venho te ensinar as variações de subidas. Três, existem mais, vou ensinar três aqui, tá bom? Antes da prática da atividade física, a gente sempre pede para que vocês movimentem bem o corpo, então também tem aqui no canal um vídeo que mostra como preparar o seu corpo antes da atividade física, mas se você não encontrar, se você tiver alguma outra forma, a gente pode fazer de outra forma também. Lembrando que é muito importante mexer com todas as articulações, o corpo inteiro, dá uma aquecida, pede um poli-chinelo, um poli-chapato, esquenta tudo e aí depois você vem fazer essa aula comigo, tá bom? E se você já aqueceu, já está preparado, vamos aprender agora. Vou mostrar uma recapitulada rápida aqui só na montagem, mas sem muita explicação, tá? Que é aqui o triângulo, topo da cabeça e palmas da mão aqui, tá bom? A primeira subida que a gente vai fazer é o quadrado ou ele espalhinho, que é esse daqui. Ficou a perna e a gente vem com o joelho num cotovelo e outro joelho em outro cotovelo, pontinho de pé e fica aqui. Essa é uma variação de subida na parada de cabeça, geralmente é a primeira que se atende por ser mais fácil, tá? Volta tranquilo, devagar, perna e chupão, joelho e respira um pouquinho, sempre entre uma e outra, tá bom? Se você sentir que dói muito a sua cabeça no momento de fazer, você pode colocar uma almofada pequenininha, não muito grande, senão vai tirar você do eixo. Ou se você tiver um capetinho como é, um sininho, você pode dobrar dessa forma, ok? E aí você põe a sua cabeça aqui, tá? Se você já estiver acostumado, é melhor fazer sem, nada fica mais retinho, tá? A segunda subida que eu vou ensinar é a subida carpada. Lembrando que carpada é esse movimento que a gente viu com as duas pernas linchinhas para cima. Então eu vou subir no movimento carpado. O começo é o mesmo. Ponto da cabeça, pausa, pontinhas de pé, elevou, fazendo a transferência de peso e aqui eu começo a tirar o meu pé do chão. Subida carpada, volta devagar, pé no chão, joelho no chão, levantou, descansa. Na subida carpada, você vai precisar um pouco mais de força de abdômen, porque a sua perna esticada, ela vai pesar mais do que a sua perna dobrada, como a gente fez no subida do elefantinho. E na subida do elefantinho, o peso da perna, ele distribui também nessa parte do braço, né? Na subida carpada, não distribui. Então ele pesa um pouquinho mais no abdômen, tá bom? E a última que eu vou passar hoje é a subida afastada. Assim como nos saltos carpados, a gente leva a perna juntinha, e na subida da parada de cabeça carpada, a gente levou juntinha. Nos saltos afastados, a gente abre as pernas. E na subida afastada, a gente vai abrir a perna também. Então, vou fazer em outro ângulo para a câmera. Na subida afastada, mesmo posicionamento de cabeça, mesmo posicionamento de mão, porém, a perna, antes mesmo de subir, ela já afasta. Aqui, uma dica é que quanto mais perto de você, mais fácil fica para subir. Vem com a perna bem certinha, pontinha de pé, e subiu. Fica aqui, desce com ela afastada bem devagar, e levantou. Essa é a subida afastada. Agora você já conhece três variações de subida na parada de cabeça. Espero que você consiga fazer essas três variações, e que treine muito para ficar bem seguro. E um beijo, até a próxima aula!